Atrasos nos pagamentos. Hoje não há atraso, o Brasil não está em default ou inadimplente com o Naval Group. Agora, há atraso nos equipamentos e sistema de guarda do Naval Group? Sim, desde o início do programa. E tem sido feito ali um ajuste de contas. Esses atrasos implicam em multas. Em março desse ano, o Naval Group foi multado em 27 milhões de euros por atraso em entrega de sistemas e equipamentos. Uma questão interessante é que essa multa não reverte. Mas é mais uma das peculiaridades da peça orçamentária. Isso vai para o Tesouro. E eu não encontro medida de me apropriar desses atrasos. Mas ocorre. Isso é motivo de queixa já de longo tempo, junto ao Naval Group. Eles têm efetivamente desenvolvido algum esforço para melhorar essa cadeia logística. Mas, ah, e ultimamente, no ano de 2020, a pandemia da Covid-19 impactou bastante na entrega desses equipamentos que embarcam da França para o Brasil. Mas, nós temos acomodado os marcos contratuais que dão a dinâmica de execução do programa de maneira conveniente para as partes, para que não haja nenhum desbalanceamento ou prejuízo não razoável.